Black Clover Capítulo 300 Mejicula após levar o ataque de Gajá, fala então que essa é a magia criada ao queimar a vida de alguém Esse poder foi além das minhas expectativas Então vamos jogar já, todo queimado no chão Mejicula diz, infelizmente, todo o meu corpo está coberto por uma maldição de regeneração com uma velocidade super rápida Mejicula então se regenera e aparece asas dela também Noelle e Undine ficam sem reação ao verem o que aconteceu com o Gajá Mejicula fala para Undine que essa é a mesma coisa que aconteceu na nossa luta anterior O poder do estágio santo é completamente inútil Dessa vez, realmente é o fim Então vamos ver os Charlotte caídos no chão Mejicula cria várias criaturas para atacar a Noelle Mas nossa querida Noelle grita ainda não Ela usa o vestido de Valkyria, mas já machucada no ombro Mejicula fala, não importa como você olhe, é impossível você vencer Então por que continuar insistindo? Isso é fascinante e me causa perplexidade É por essa razão que humanos são ocasalmente capazes de criar magias além da minha expectativa No entanto, dentro dos limites do meu mundo em decadência Não há humanos capazes de usar uma magia que possa me derrotar Um demônio nunca enfrentaria alguém mais forte que ele Isso não tem sentido Mas vocês humanos são capazes de entender isso Então vocês colocam suas vidas em risco por algo completamente insignificante A Cicilva lutou porque ela amou suas crianças Gajá lutou porque ele teve fé na sua rainha, no qual jurou lealdade E mesmo quando não há nenhuma razão, você está lutando porque tem esperança Agarra-se a estas coisas meramente Pela causa me faz pensar por que vocês humanos não desistem simplesmente Noelle, em pensamentos, diz que sabe que não tem chance de vencer A Noelle também fala para a Magia Kula que é verdade Exatamente por ser uma humana, não preciso que você possa entender Mesmo que nós humanos temos um pouco de esperança de vencer Existem certas coisas que você precisa simplesmente fazer Mesmo que eu não desista Pode acontecer de eu não conseguir vencer Mas se eu simplesmente desistir, eu não querei vencer A verdadeira força dos humanos é se recusar a desistir Noelle diz em pensamentos Na verdade, eu quero simplesmente cair sobre os meus joelhos e chorar Mas não posso fazer isso Magia Kula responde que isso ainda causa perversidade nela Pode ser integrante, mas não posso me dar o luxo de perder mais tempo nisso aqui Magia de maldição, vida explosiva Explodirei a rainha de Rick e me certificarei que todos vocês morram pacificamente nesse castelo Então finalmente eu serei capaz de manifestar completamente nesse mundo Noelle grita e tenta salvar a Lolo Mas nesse momento, nosso anão bombado, Asta, chega no local Asta pega a rainha de Rick e para a Mauston com sua espada Asta fala que essa foi por pouco Que bom que cheguei a tempo Ele fala também que é tão bom ver novamente a Noelle Que bom que você está bem a salva Noelle chora emocionada e sorri Ela diz em pensamentos que Asta ensinou ela a não desistir E ela diz ao Asta Não estou completamente bem E salva a estúpido Magia Kula fica séria e diz que aquele humano é Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Esse foi o vídeo E para vocês terem gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho para perder nenhum vídeo Então até o próximo vídeo E fui Falou Então até o próximo vídeo